E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Tá suave meu parceiro, com certeza cês sabem que o Prado é tipo o Antônimo, eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado, me identifico na parte do fenômeno. Tá suave meu parceiro, que a rima eu faço aqui na bala, talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo, eu quebrar o joelho na sua cara. Mas você vai vendo que aqui cena acelera, então sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela. Tá ligado aqui no improvisado, pode ser canela, pode ser joelho, o final vai ser o seu nariz quebrado. Cê tá ligado, não tem esperança, você é o Silva, cê se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada, vou te quebrar na rima, cê é o Anderson Silva e eu sou a Desana, eu esquivo e te chamo pra cima. Você é o Anderson Silva, ah caralho, gordão, então vai treinando essa esquiva aqui, essa sua esquiva foi meio lentão, mas vai vendo como é que no freestyle, agora você não treme, eu não sou Homem-Aranha, tranquilo, mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave, você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes, de tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do Duende Verde. É uma disciplina, o braço vem te jogar pra cima, eu tô tipo o Dr. Rock e Topos, não tem oito braço, eu tenho oito rima. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado, cê tem oito braço, mas só que tá os oito braço enrolado. Vai chorar no banho. É cara do Duende Verde não, meu mano, você é o idiota, eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom, e tá geral o Venom cê tomando a The Rock. Yeah. Yeah. Eu te abato na sua cara, manifesta a rima rara, cê tá ligado, que cê nem é que para. Toda vez que eu tô rimando, tô te mostrando que na minha frente você para. Sabe que você perde na rima, cê retrocede, é, o demônio da Z.O contra o anjo da Z.L. Só que você não repara, o cante já dispara, meu mano, cê não sei que para, você tá ligado, passou da primeira fase, mas aqui, para. Você sabe muito bem como eu passo, pode ter certeza, zanfa no caminho. Não vem com papo de anjo, de demônio, porque hoje você morre sozinho. Eu não morro sozinho, olha a plateia toda me assistindo. Nego sabe, eu vou sorrindo, tá ligado, o parceiro tá atingido. A diferença entre eu e você, é que na minha frente não se inove. O que é te fazendo o dedinho e já não gritando, é um vídeo de 2019? Posso improvisação, comigo você não arruma não, é um vídeo de 2019, só não esqueça tudo que eu fico pião. Pode ter certeza que eu vou além, edição Treppstar, você, quanto cê tem? Acho que hoje é o dia de ganhar a primeira, se tudo der certo, e se você parar de zoar e mandar uma rima verdadeira. Que maldade, você sabe, se eu faço rima de coração, adorei os dentes de porcelana, infelizmente eu vou arrumar com a mão. Só que você não é competente, todas as rimas são verdadeiras, falsas, é só o MC na minha frente. Cê tá ligado, meu mano, que a rima na de porcelana, cê sabe que eu faço a rima mais bacana. Eu nunca vou fazer uma rima falsa, nunca ela vai sair da minha boca. O que eu aceito ser falso, é minha calça, minha camiseta e minha roupa. Isso é a única coisa que eu aceito ser falsa. Fico de exemplo, a roupa é falsa, mas pra ser original, só questão de tempo. E eu torço por isso. Por isso, meu mano, que agora eu vou rimar. Rap e E compromisso. Com a derrota, barreiro, agora se arca. Vou resolver seu problema, depois dessa eu te patrocino com minha marca. O que é a C2 a 0? É por isso mesmo que hoje eu corto suas asas. Conto a primeira mentira do dia. Eu falei verdade, tô com bônus na casa. Tem os mano da banca que se odeia, que você sente inveja, que tão voando alto. O Itachi é o amaterasu, você não cola junto porque ama terraço. Tô cagando pra você, meu mano, vai vendo que esse é meu plano. Você é o Itachi, pra tu me ganhar, invocar a armadura e chamo o Suzano. Porque vai vendo, meu mano, como é que agora no freestyle eu sou o trem. Já bate no Zen, já bate no Alves, lá no DF, o função C é quem. Eu sou o Gomes, eu sou o Gomes, que rime que mantém a disciplina. Eu sou o Gomes, que você não conhece, mas entende o nível de rima. Eu sou o Gomes, eu sou o Gomes, é por isso que eu vou além. Lá eu só tenho o menor que vai vencer na vida sem invejar ninguém. Meu mano, vai vendo que no freestyle eu sou incerto. Primeira volta, inveja, segunda volta, inveja. Tentar na terceira volta pra ver se dá certo. Porque vai vendo como é que no freestyle esse quer o proceder. Quer falar de inveja pensando no Orochi, mas ele é um rival mais difícil que eu ser. É por esse motivo, amigão, eu tô nessa batida. Eu não vim pra ser um rival difícil, eu só vim pra mudar minha vida. Na primeira inveja, na segunda inveja. Desculpa se eu te deixei nervoso. Na quarta não quer que eu te fale de inveja. Deixa de ser invejoso. Que nome engraçado, meu mano. 3, 2, 1, se mata! Rimo no trem, rimo nessa cidade. Então eu vou te matar via sua modalidade. Eu não sei se você pega essa referência. Se eu tô rimando, você não tem essência. É porque pra mim você é normal. Você vai mandar o flow, não vai achar que é fenomenal. É que você sabe que eu já pude reparar. Quando ele fala, eu só fico tipo... Ah! Tipo, ah! Tudo bem, mas eu vou te decapitar. Não falei que era a minha irmã disso. Eu já lembro, tentando puxar, grito com o flow que eu faço em dezembro. Mas tudo... Tudo bem, eu sei que rimando você também pode ir além. Só que nessa você errou. O Brenuzinho que fez o glow, o glow. Meu cabelo e meu flow. Eu sempre fico em teu primeiro. Você falou de dezembro, eu virei ganho janeiro. Eu não sei se você pega, eu rimo pra vocês. Eu te mato em dezembro, janeiro, em 12 meses. Não, 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 em 12 meses. Sem maldade você vai queimar, mas você virou freguês. Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro. Eu fiz o melhor flow do ano, dia 1 de janeiro. Você já é o melhor do ano. Só que o tempo ainda tá passando. Você sabe que aqui eu perpetuo. Você não é o Abote. Não tem a visão do futuro. Não tem a visão do futuro. Rimam na sinceridade. Mas o flow que eu fiz foi obscuro. Rimando lá na liberdade. Não falou que o Abote é pra plateia. Sua rima já tá morta. Então Abote, essa ideia. Só na liberdade. Eu faço improvisação. O seu flow é liberdade. E eu trago a libertação. Então se você pega, eu não sou mais coerente. A libertação não cabe nas suas correntes. Não cabe nas minhas correntes. Calma, eu vou rimando. Vou fazendo essa parada louca que eu vou improvisando. Falei que você tava me copiando. Flow é guarulhense. Então Breno, sai desse corpo que não te pertenece. Vou voltar com o tesouro pra casa. Eles me chamam até de filho pródigo. Que é o código, mano. Você sabe, então me acompanhe. Eu não fui valorizado na casa. Então a rua que virou minha mãe. E agora eu tô em SP. Mano, você sabe que você vai morrer. Você tá bombado que eu vou lá dentro dessa casa. E vou amassando você. Não vai me amassar, meu parceiro. Porque eu te disse, eu não tenho medo da morte. Se você quer ser um bom paulista, como um bom rimador. Sexta-feira tem norte, tá? Só pra saber. Porque aí não adianta correr. Essa é a fita, eu falei que é na vida. O bagulho é a rima, eu aponto pra você. Mas quem falou que eu quero ser paulista? Eu falei que São Paulo me valorizou. Acho que você não interpretou. Porque você tá pagando de doutor. É por isso que hoje você vai cair. Né, no canto da sereia. Que eu sou pirata e nós te maltrata. Sexta tem norte, mas segunda tem aldeia. E não é como toda segunda vez. Ele fala da segunda aldeia. Feita também coliseiro. Que eu parceiro em todos esses lugares na colônia. Eu já te bati, falando por mim. Mas sem maldade, você sabe que é nessa forma que você se perdeu. Segunda-feira até aldeia. Sexta tem norte e é só por aqui que eu te vi. Sabe por que você sentiu a dor? Do coliseu eu sou gladiador. Do Ananorte você me venceu. Um dia da caça, outro do caçador. E é por isso que eu voltei. Pode buscar. Eu me sinto monstro. Pra ganhar, eu já tenho macete. Depois dessa batalha culpada, você vai dar soco na parede. Eu sou jogador que corre o campo e marca gol e tá na sede. Você é o goleiro que não sai do gol porque tá sempre preso na rede. Você não é ninguém. Pra mim é só um Zé Bumbum. Quando ele paga que vai fazer um gol e chora igual Davi depois de um 7 a 1. Mas você é um idiota. Ele acha que vai arrancar sangue. Cordilheira dos Andes não vai ser Europa. Se eu sou ninguém, tudo bem. Eu sou ninguém, sou mais um vagabundo. Porque eu tô rima, não como ninguém. Mas eu tô te espancando igualzinho todo mundo. Eu que não sou folgado, sou a minha calça que é folgada. Depos de apanhar pra todo mundo aprendi que todo mundo não é nada. Eu vi que posso aprender. Mas você que fala de sala, eu jogava futebol e fazia rima. Que se foda sua aula. Demorou, você acha que você é monstro sem teu pensamento de menino. Quem tá achando que o tudo é nada vai ter tudo na mão e vai ficar assistindo. Aí você se acostuma com nada. Aí você vai ver que você é mais um louco. Você acha que todo mundo é nada. Eu vi todo mundo ser tudo e fiz com pouco. Fazer com pouco não é o seu melhor do Brasil. Eu sou mais louco que eu já vi. Mas sou o melhor louco que minha mãe já viu. Eu sou mais louco que você já viu. Te batendo, só que isso é uma piada. Que que é o conhecido na batalha? Hoje o tudo apanha pro nada. Mas não era eu que era nada. Tem que explicar. Primeiro eu era o excluído. Agora você quer estar no meu lugar. Você vai perder pra mim. Você não é rua. Você é tectoy. Síndrome de playboy. Vem a favela e quer ser um herói. Você não é competente. Se o papel é versado. Você nunca bateu de frente. E nunca consigo mandar um papo coerente. Sai do bonde do girassol. Girassol que a sombra negra tá nessa frente. Pega a visão. Você não entende o que eu vou falar. Eu voto no beat. Isso é o seu limite. Eu chego pra te matar. Você não entendeu. Porque nessa base eu já sou trapstar. Já que o sol tá na lua. Você conhece o sistema da minha solar. Você acabou de tudo que eu tô te falando. Verso e argumento. Você queria rimar do que nem eu. Ah, desculpa. Só lamento. Sistema solar cê treme. Hidrato foi com pantene. Me chama de FBC. Eu piso na sua cara de candy cane. Cê não rimar bem por isso. Eu faço no improvisado. Girassol é o Barreto. Cê decorou pro mano errado. Cê não vai pro céu. Pintar com o Faber Castel. Cê mamou o Barreto guri. E voltou pra mamar o Samuel. E esse é o seu velho. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho. E deixaram nos comentários também. O que está achando o tema. O que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Qual o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo. E você achou incrível rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rimas Lohd aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.